Oi gente, eu sou a Vivi e hoje nós vamos começar o diário da reforma do nosso apartamento. Pra quem não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui e aqui, pra vocês clicarem e irem lá assistir o tour pelo apartamento vazio. É o apartamento que eu e meu noivo compramos e aí nós começamos a reforma do apartamento e eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Bom, como eu comecei a reforma assim meio que correndo na ansiedade, eu acabei não gravando tudo, não gravei direito, também tem eco lá. Então assim, vai começar com fotos, algumas etapas vai ter algumas fotos e vai ter alguns trechos em vídeo. E aí eu vou fazer a narração, porque como lá não tem nada ainda, então fica aquele eco, o áudio não fica bom. Então eu optei por fazer dessa forma e eu espero que vocês gostem de acompanhar essa reforma. Então vamos lá! Bom, gente, nós optamos por trocar os azulejos que vieram na cozinha. Eles vieram assim, os azulejos brancos, simples, mas eram muito bonitos. Porém, a gente queria muito colocar o Metro White. Então nós optamos por tirar. Quem fez esse serviço de tirar e colocar o novo foi o meu pai mesmo. Olha ele aí, dando um tchauzinho pra vocês. O azulejo escolhido, como eu disse, foi o Metro White da Eliane e o preço dele foi R$42,90 ao metro quadrado. Nós compramos na Leroy Merlin. Olha aí que lindo que ele fica. E nós optamos também por colocar uma faixinha decorativa. Essas caveirinhas super fofas que a gente também comprou na Leroy Merlin. E pagamos R$7,99 em cada uma. Olha aí que lindo que tá ficando. E assim ficou a cozinha pronta. Nós optamos por trocar somente da cozinha. Então a lavanderia ficou com os azulejos originais. E a cor do rejunte que a gente escolheu foi o gelo. Ah, gente, se você ainda não segue nosso Instagram, vai lá seguir, tá? É arroba ap111.1. Vai lá seguir que a gente posta tudo lá em primeira mão. Então antes de sair o vídeo aqui, você já vai ter visto lá no Instagram. Olha que fofinho que ficou. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa nossa escolha. Bom, a segunda etapa foi passar os fios da iluminação. Esse serviço também foi o meu pai que fez. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu posso falar com ele. Então ele deixou tudo no lugar onde ia passar os spots, onde ia ter os spots e as luminárias. Deixou já tudo no jeito porque o gesso vai cobrir toda essa bagunça de fio aí. E essas são as luminárias que a gente colocou que não são de embutir nos cômodos onde não teve gesso. E a terceira etapa foi o gesso. Nós optamos pelo forro tabicado, simples, sem sanca e com espaço para o cortineiro. Então nessa imagem vocês estão vendo o gesso assim, cru, sem pintura. E nós fizemos o gesso no quarto, como vocês estão vendo aí. No corredor. E na sala. Sala e cozinha também. Aí ele tá bem feinho ainda porque ainda não tava pintado. Aí de novo nossos azulejos que lindinhos. A terceira etapa foi pintar esse forro tabicado que também o próprio gesseiro já pintou. Então ficou assim, tudo bem branquinho. A tinta foi branco neve da marca Coralar. Olha só que lindo que ficou. E a próxima etapa vão ser colocar os spots. E essa etapa vocês vão ver no próximo vídeo. Então já se inscreve no canal para não perder a próxima etapa. Bom gente, então por enquanto é isso. Eu vou deixar juntar mais umas duas ou três etapas para eu poder postar o próximo vídeo. Então talvez demore um pouquinho. E é isso, eu espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos. E deixa seu comentário aqui. Me diz aí o que você tá achando. O que vocês acharam do vídeo e da reforma. Das nossas escolhas até agora. A gente vai adorar saber a opinião de vocês. Então é isso. Tchau. Tchau. Tchau.